Eu só queria casar e ter você como mulher. Tentei fazer isso tudo, mas mesmo assim não consigo. Por causa dos meus pensamentos, perdi você como a minha. Tentei mudar essa história, mas agora não posso. Só pode ter certeza que é de você que eu gosto. Às vezes, bebo na rua e peço em tipo de águia. Mas não terei corretor de vida, pois a rua tem meu lugar. Basta! 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 Eu só quero dizer que você está feliz. Eu só quero dizer que está bonito. Você está falando? Eu só quero dizer que eu estou fazendo isso.